Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na manhã de hoje na MG 050 em Divinópolis. O acidente ocorreu devido ao fato do veículo 1, o Fittipalho, ele estava saindo do perímetro urbano e entrando na via para seguir no sentido decrescente, sentido crescente, melhor dizendo. A ocasião em que o veículo 2, que seguia no sentido contrário, veio a colidir com o veículo 1, que estava fazendo a manobra de retorno, a manobra de entrada na rodovia. Uma das vítimas foi encaminhada para a UPA Padre Roberto, com suspeitas de fratura. Ele estava na motocicleta. Foi socorrida pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, com suspeita de fratura na mão direita. Quanto ao veículo, ao veículo páreo, ninguém se feriu, ninguém se machucou.